Olá, meus amados! Agora nós vamos dar início à nossa aula de geografia. Hoje, na nossa aula de geografia, nós vamos falar sobre as paisagens naturais e o turismo, certo? Agora, a tia vai ler uma conversa do Ítalo com o Otávio, certo? Certo? Otávio fala para a Ítalo, eu quero visitar nas próximas férias algum lugar de paisagens naturais. Ítalo fala para a Otávio, você pode me acompanhar, Otávio? Vou fazer um ecoturismo lá na minha aldeia. Ecoturismo, gente, é uma atividade turística sustentável que busca manter o equilíbrio ambiental, certo? Aqui na primeira questão, ele fala, Otávio ficou animado com o convite de Ita. Você sabe o que Ita quis dizer ao usar a palavra ecoturismo? Como eu acabei de falar para vocês, ecoturismo é uma atividade turística sustentável que busca manter o equilíbrio ambiental, certo? Muitas pessoas adoram, gostam demais, sabe? De sentir-se assim, bem como uma paisagem natural. Quem é que não gosta de estar em um ambiente cheio de paisagem natural, né? Faz bem para a saúde, para a mente, né? E para várias coisas. Um local que você vai visitar, que está recheado de paisagem natural, é belíssimo, não é isso? Aqui na segunda questão, você já viajou para um lugar de ecoturismo? Na terceira questão, do lugar onde você mora, há a prática de ecoturismo? As praias, florestas e cachoeiras do Brasil e do mundo, atrai turistas interessados na prática do ecoturismo. Esse tipo de atividade só é possível se a natureza continuar preservada. Por isso, é importante que seja organizado por pessoas conscientes que respeitem a natureza, né? Você só pode existir um passeio agradável, né? Em uma praia, em uma floresta, se as pessoas respeitarem a paisagem natural. Por exemplo, a praia. Quantas e quantas pessoas, às vezes, vão para a praia, comem e quando vão embora, deixam lá a sujeira, né? Que o correto é você ir fazer na sua horinha do lanche, mas tudo que você utilizar, você colocar num saco plástico. Na hora que você for embora, pega aquele saco plástico, amarra e coloca numa latinha de lixo, não é isso? Isso é o correto. Seria ótimo se todo mundo agisse dessa maneira, né? Mas, infelizmente, pois bem. Agora, vamos dar início à nossa atividade. Vamos para a página 11, certo? Guia de Conduta em Ambientes Naturais. Em casa ou na escola, acesse o seguinte site. Para conhecer a cartilha Guia de Conduta Consciente em Ambientes Naturais, criada pelo Ministério do Meio Ambiente Brasileiro. Ó, gente, aqui vocês vão encontrar no livro de vocês o site. Seria ótimo se vocês pudessem entrar nesse site para depois vocês poder responder às atividades, certo? Depois de ler a cartilha, faça as atividades a seguir. Primeira questão. Escreva nas linhas abaixo os oito princípios adotados por frequentadores da natureza no mundo inteiro, que visam a segurança, aos cuidados e ao respeito a ambientes naturais, certo? Vocês entram lá no site, fazem a pesquisa de vocês, para depois vocês responderem essa questão, certo? Agora, vamos para a página 12. Primeira questão. A professora Fernanda pediu à Anitta e aos colegas que levassem imagem de paisagens para a escola. Veja o que eles levaram. Vejam com bastante atenção cada paisagem dessas. Cada uma está numerada, certo? Abaixo tem a pergunta. Todas as imagens representam paisagens? Explique. Você vai explicar abaixo se todas essas paisagens que os alunos da professora Fernanda levou para a sala de aula, levaram para a sala de aula, perdão, se elas representam paisagem. Vocês vão explicar aqui abaixo, certo? Na segunda questão, leia o diálogo entre Urbano e Emília. Urbano, eu adoro quando vamos para o campo, onde fica o nosso sítio. Lá, podemos ter mais contato com a natureza. Emília, então, no seu sítio só encontramos elementos naturais? Vamos para a página 13. O que você responderia, Emília? Espero que vocês respondam. É uma resposta pessoal, mas que seja dentro do assunto, certo? A terceira questão. Podemos encontrar muitas paisagens no lugar onde vivemos? Letra A, no lugar onde você vive, existem mais paisagens naturais ou culturais? Letra B, reveja as imagens da atividade 1. Quais foram os elementos que você observou em alguma delas que lhe permitiram perceber seres de paisagens culturais? Quarta questão, observe as imagens a seguir e identifique qual característica torna a paisagem difícil de ser ocupada pelos seres humanos. Vocês visualizam essas imagens aí da página 13 para depois vocês responderem, certo? Vamos para a página 14. Na página 14, na 5ª questão, a mãe de Marina pegou o seguinte folheito em uma agência de viagem. Os folheitos estão aí abaixo, certo? Letra A, de acordo com o folheito e com o que você aprendeu ao longo deste capítulo, quais são as principais características do ecoturismo? Letra B, por que a preservação da natureza é importante para o ecoturismo? Por que será que é importante essa preservação do nosso meio ambiente? Vocês respondem logo abaixo, certo? O dia vai parando por aqui, desejo a todos um bom final de semana, certo? Aguardo vocês na próxima semana, tá? Beijo! Tchau!